Vamos ver se agora vai dar certo, é a sexta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo e não está dando certo. Meu dedo está aparecendo na tela. Eu vou até mandar já alô para quem eu mandei alô nos outros vídeos, para não ficar coisado. O youtuber que reclamou que eu não mandei alô para ele no vídeo, porque ele não comentou, eu não mandei alô. Para a Juliana Maduro Juju, que fez o vídeo do... Aí que cocô, não pode falar, né? Inclusive, eu vou aqui no... Vou ter que ir aqui nas configurações, mas já travou já. Oi, por quê? Não, 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 jogo. Ah, eu apertei lugar errado também? Nossa senhora, eu também sou uma égua, hein? Vamos ver se vai voltar lá. E essa câmera anda. Você aperta, ela vai para lá, ela vai para cá, ela vai para cá, ela vai para lá, ela vai para lá, ela vai para cá, ela vai para cá. Deixa eu ver se essa música aqui está certa. Está certa essa música aqui? Calma, celular. Fica de namoralzinho, hein? Mais alegria no seu rádio. Vamos pôr aqui o Aviões do Forró. Bu Youtuber, Juliana Maduro Juju, o Afiliadex, que fez uma locução no vídeo do Linho Produções. Para quem mais? Brincadeiras da Tia Mel, Receitinhas da Pri, Junto e Misturado, Ivanete de Oliveira Alves, Tina Poeta, Thelma Ikechima. E vamos agora, certo no lugar. Eu vou ter que tirar o som do... Epa, não, é aqui. Eu vou ter que tirar o som disso daqui porque não dá certo, não. É muito barulho para o meu gosto. Deixar só esse pouquinho, acho que dá, hein? Vamos ver se esse pouquinho aqui dá. Vamos tirar a câmera para cá. Volta para cá, filhado. Não, sem falar que eu gravei o vídeo, corri, joguei e tal e fui ver, não dá para assistir. É que eu queria fazer uma série. Eu vou jogar aqui de novo, isso daqui eu já joguei, tá? Eu vou jogar de novo só para vocês verem. Eu já comprei um carrinho, tá? Fiz tudo no Monstrum. Eu ganhei outro carro. Não, eu ganhei esse. Ah, não, ganhei esse que vai cair agora, tá? Eu ganhei esse carro aqui. Mas eu não quero jogar com ele. Vou jogar com isso daqui que é o que o joguinho dá. Vai dar tempo. Eu vou fazer uma série de corridas no Need for Speed. E vou fazer uma playlist com Need for Speed Most Wanted. E vou pôr os coisinhas lá. Vou mandar alô, vou jogar, então vou coisar e ninguém me ame. A hora que eu tiver de boa, eu vou gravar um vídeo, coloco lá, gravo outro, gravo outro. Se eu chegar em primeiro eu ganho 10, 8 e 7. Esse jogo é ladrão pra caramba. Tem uma polícia aqui que eu vou falar para vocês. Vamos ver se eu consigo. Olha, agora o som acho que está melhor, hein? Então vamos lá. Vamos passar por alguns canais aqui na estrada. Tem uma curva ali na frente. Ai, caramba. Olha. Já começou a roubar já, hein? Eu nunca trombei nesse lugar tão fácil aqui, ó. Ali, ó. Você viu? Passou o canal da Filha Dex ali. Ele mora ali do lado. A Filha Dex. É. Tem um outro canal ali da Regina Cosméticos. Vamos ver se vai dar pra ver. Se vocês não olhar rápido, vocês não vão ver o canal da Regina Cosméticos, hein? É perto dessa curvinha aqui. Ah, passou já, ó. Você tá vendo? Você não presta atenção? A Regina Cosméticos passou ali. Tem também o canal da Nadias. A Nadias é lá na Frenton. Na hora que chegar na Nadias eu mostrei. Mas antes de chegar na Nadias tem o canal do Osses. O Osses, ai, caramba. Eu não posso trombar. Não, não trombei. O canal do Osses agora é famoso, né? Tem bastante, mais de 100 mil inscritos. Ô, e o Osses não fez o vídeo mostrando a placa, hein? Eu queria ver a placa do Osses. É que ele ganhou a placa? Eu, quando eu ganhar a minha praquinha, eu vou mostrar pra vocês no canal, sabia? Por isso que eu não quero desistir do canal. Porque eu quero pelo menos ganhar uma placa de alguma coisa. Nem quem mandar pra mim uma placa de papelão, eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu ganhei a placa do papelão do coisa. Né? Aí eu vou ganhar essa corrida aqui, porque essa daqui eu já corri. Eu tô jogando de novo. É, mas vai que eu bato o recorde aqui, hein? Também, primeira corrida, como que não bate recorde? Eu não vou fazer drift, não vou fazer as coisas aqui, senão vai dar trabalho, né? Vai dar problema, né? Ai, já passou do canal que eu tinha falado. Quem que era mesmo que era o canal que ia passar? Da Nadias, né? Da Nadias. Não, mas tem um canal lá na frente, lá, o BuYoutuber. E aí, galera, tranquilo e sereno. Tranquilo e sereno. Ele fala tranquilo e sereno. É, tá vendo? Tranquilo e sereno. É, assim, ficar no sereno da cachumba, hein? Não, não é cachumba. Ficou gripado. Tá um vento forte aqui em Bauru. Frio, gente. Eu não gosto de frio, tá? Que dia hoje? Dia 14 de agosto. Tá um frio lascado aqui. Já não chega, não? Nunca? Aí, agora. Depois dessa virada aqui, você vai reto. Tem duas paredes. Ai! Tem duas paredes. Ui, eu vou conseguir. Não, não vou conseguir. Não, não vai dar, não. Eu tinha que chegar aqui com menos de 33 pra bater meu recorde. Chegar com 33 e pouco. Também entrou um bem lá atrás. O carrinho me atrapalhou. Se o carrinho me atrapalhou, dava tudo certo. Então, ó. É cada fase que eu passar, cada coisa que eu conseguir, eu vou mostrar pra vocês aqui no jogo. Eu não vou ganhar nada. No outro, eu ganhei três medalhinhas. Vamos sair aqui. Eu vou mostrar pra vocês. A medalhinha que eu ganhei, ó. 1,32. No outro, acho que eu fiz 1,31. Eu ganhei um negócio lá. Ó, eu estou na rádio. Quando tá tocando música, ninguém liga. As mensagens no zap. Tá sossegado. Cadê aqui o carro, ó? Hum, deixa eu ver. Esse carro aqui que eu comprei, ó. Ah, eu tinha pintado ele de amarelo. Ah, bom. Não sei que ele não ia vir amarelo. Deixa eu ter que sair um pouco pra cá pra poder mostrar aqui. Aí, ó. Agora, quanto que eu tenho ali? 13? Ah, dá pra comprar esse. Eu vou comprar esse agora já também. Vou deixar registrado no vídeo. Vou comprar esse carro. Vai sobrar alguma coisa pra pintar ele? Não, não sobrou. É em Milão. Sobrou Milão. A pintura é 2,500. Não vai dar certo. Então, vamos lá. O que mais? Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa interessante. Da outra vez... Ah, ganhei. Tá aqui, ó. Esse carro é em 40 mil. Aí, o que você faz nesse joguinho? Você vai correndo, você vai ganhando dinheiro, você vai coisando. Já abriu uma... Deixa eu ver se foi só uma. Ó, por enquanto só uma. Só que aí é o seguinte. Aqui eu já ganhei, né? Aqui eu já ganhei o ouro, ó. Tá? No próximo vídeo... Vamos voltar um pouquinho pra cá. No próximo vídeo eu vou nessa... Ah, não. Tem duas aqui. Essa daqui eu ganhei o quê aqui? Ganhei o ouro aqui também? Eu ganhei o ouro aqui também. É que eu gravei, gente. Não apareceu. Nessa daqui eu vou correr depois. Eu vou fazer um vídeo por corrida pra não ficar muito coisado o vídeo, tá? Depois eu vou nesse daqui. Beleza? Deixa o like. Deixa o seu comentário. Se você ouviu o seu nome aqui, você comenta. E eu vou fazer nesses vídeos a sequência. Quem comentar nesse vídeo, eu mando alô no outro, tá? Eu vou ver que eu pego uma pista que passa perto do seu canal pra te mandar um salve. Beleza? Clica nos vídeos se aparecer algum na tela aí. Deixa o joinha pra nós. É nós na fita. Tá, fomos. E se balangar aqui, ele para de gravar. Quer ver? Um, dois e...